E aí pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é pra falar de sabonete líquido pra pele oleosa e com acne. Se você tem pele oleosa como a minha, com tendência a acne, vai adorar conhecer os produtos que eu vou mostrar. E se a primavera já entrou assim, com esse calor todo, eu fico imaginando como vai ser quando chegar o verão. E a pele oleosa, nessa época de calor, ela fica realmente muito oleosa. E o que a gente pode fazer é remediar, usando alguns produtos que são específicos pra pele oleosa. E pra acne também, eu sempre tenho acne, a maquiagem aqui consegue disfarçar um pouco, mas tem acne na minha testa, acne na bochecha. E eu vivo lutando contra a acne. E eu uso produtos que são bons pra pele oleosa e pra combater a acne. Eu quero compartilhar com vocês alguns dos sabonetes líquidos ou gel de limpeza pra pele oleosa que eu mais gosto de usar. Lavar a pele geralmente é a primeira etapa da limpeza. E quando você usa produtos bons, produtos eficazes contra a oleosidade nessa etapa, todo o processo fica muito mais fácil. Seu resultado final, a sua pele vai ficar muito mais seca, muito mais matificada, se você começar com um produto muito bom pra combater a oleosidade. Eu vou mostrar pra vocês primeiro um dos produtos que eu gostei muito de usar, que é o gel de limpeza da Vichy. É o gel da linha Norma Derno da Vichy. Ele é um gel de limpeza profunda. É um produto que quando você usa, você sente que realmente limpa a pele. Quem tem pele mista oleosa já sabe disso. Quando você usa um produto que não é pra pele mista oleosa ou um produto de ação mais fraca, você sente que a sua pele tá suja. Não parece que tá limpando. Ele é um produto que não tem sabão, não tem parabeno e nem álcool. A sua pele não vai ficar ressecada. Tem eficácia reforçada, elimina as impurezas e o excesso de oleosidade. E desencrusta os poros, que é muito importante. Outro problema de quem tem pele oleosa são os poros bem aparentes. E é um sabonete que ajuda muito. É claro que eu utilizo ele. Depois, quando eu vou maquiar, eu utilizo um primer pra diminuir os poros. Mas ele já dá uma boa ajuda. Após a limpeza, a pele é mais lisa, os poros mais fechados e realmente limpa. Esse gel da Vichy, esse tem 60 gramas. Tem uma outra embalagem com uma quantidade maior. Pra testar, vale sempre a pena comprar a embalagem menor. Pra você testar, ver se vai gostar ou não. E depois, se gostar, pode comprar a embalagem maior. Ele tem um preço bem legal. Eu vou deixar os preços aqui na descrição do vídeo. Essa embalagem de 60 gramas, se não me engano, ela não custa nem 30 reais. Uma dica que eu quero dar pra você que tem pele oleosa, é sobre a quantidade do produto. Sabonete líquido, gel de limpeza pra pele oleosa, não precisa passar uma quantidade grande. Muita gente que tem pele mista, oleosa, às vezes reclama que o sabonete, que o gel de limpeza ressecou a pele. Mas a pessoa costuma passar uma quantidade absurda. Aí sim vai ressecar a pele. Esses produtos são feitos pra você passar pouco. Pouco produto vai fazer o resultado que você precisa. E aí, além de tudo, vai ser uma boa economia. Porque esses produtos não são baratos. Então, usa a quantidade recomendada. Começa passando um pouquinho, uma ou duas gotas na mão. Lava o rosto. Se sentir que não tá legal, que foi pouco, repita o processo. Mas muitas vezes, na primeira lavagem, você já vai ver que limpou. Então, é economia de dinheiro. E também cuidado com a pele. Porque se você passar muito produto, a sua pele pode ressecar. E não é isso que a gente quer. A gente quer limpeza, quer cuidado da pele, não ressecamento. Outro sabonete líquido muito legal pra pele mista, oleosa e com acne. Que eu gosto muito. É esse da Mary Kay. É da linha Botanic Effects. Eu gosto de usar esse sempre durante o banho. Quando eu vou tomar o banho, já retirar a maquiagem. Ele ajuda muito pra retirar a maquiagem do rosto. Retirar a base. É um produto pra pele oleosa e também pra pele sensível. Eu já fiz resenha desse sabonete líquido. E do tônico, do adistrigente, dessa linha da Mary Kay. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Do blog, porque tem um post bem completo explicando tudo sobre essa linha. Que é uma linha específica pra pele oleosa. Eu gosto muito. Não fico sem. Sempre que acaba eu peço de novo. Por ele ser um produto legal pra limpar a pele. E também por ajudar a remover a maquiagem. Eu sinto que quando eu tô com base, base de alta cobertura. Quando eu uso esse sabonete pra lavar o rosto no banho. Sai muito mais fácil. E ele tem um preço bem bacana também. No post tem o preço direitinho pra vocês. É aquele tipo de produto que você precisa ter pra deixar no banheiro. E tá sempre a mão durante o banho. O terceiro produto de limpeza facial que eu quero mostrar pra vocês. Esse é o produto da Avon. É da linha Clear Skin. E ele é um creme esfoliante facial de limpeza. Essa linha Clear Skin, ela tem um sabonete líquido. Um gel de limpeza. Mas esse aqui é um esfoliante. Já testei o sabonete líquido. Ele é muito bom também. Mas o produto que eu mais gosto da linha Clear Skin é esse esfoliante. Eu deixo no banheiro e uso uma vez por semana pra esfoliar a pele. Não dá pra usar todo dia, porque ele é um produto esfoliante. Se você usar todo dia pode irritar a pele. Mas ele é um produto que eu uso uma vez por semana pra fazer essa limpeza mais profunda. Essa esfoliação. Ele renova a pele e tem um cheirinho gostoso de menta. O cheirinho já remete àquela refrescância. E na hora que você passa, vai ficando geladinha a pele. E é muito bom a sensação de frescor, de limpeza. Aqui diz que é um creme esfoliante facial de limpeza profunda. Possui pequenos grãos que desobstruem os poros. Removendo as impurezas. Oleosidade excessiva. E células mortas. E toda essa linha da Clear Skin da Avon, ela é pra pele oleosa com acne. Tem gel secativo, tem o sabonete, o gel de limpeza tradicional. Tem esse esfoliante, tem a distrigente. É uma linha muito boa. Sempre que me perguntam qual linha completa, eu recomendo pra quem tem acne. Que tem um preço bacana também, porque os produtos são bem baratinhos. Eu sempre recomendo essa linha Clear Skin da Avon. Mas de todos os produtos da linha, o que eu não fico sem realmente é esse creme esfoliante. E o próximo produto que eu vou mostrar é o gel de limpeza da Avene. Esse gel já é um pouquinho mais caro que os outros, mas ele é um produto que rende muito. Ele é um exemplo de que não necessariamente um produto bom precisa fazer espuma. Ele faz pouquíssima espuma. Mas ele limpa a pele, ele cumpre aquilo que ele propõe. De fazer uma limpeza profunda, uma limpeza removendo a oleosidade. Esse produto também você tem que usar pouquíssimo. Eu já vi muitas pessoas reclamando na internet que sentiram a pele ressecada com esse sabonete da Avene. Mas é porque usou muito. Ele é um produto forte. Umas gotinhas já são suficientes pra limpar o rosto todo. E você não pode ficar usando, usando até fazer espuma. Porque aí a sua pele pode ressecar. O que eu mais gosto dos produtos da Avene é que eles são produtos pra pele sensível. A minha pele, além de ser pele oleosa, com acne, ela é sensível. Apresenta algumas vermelhidões. Nessa época que o ar tá mais seco, que tá muito calor, a minha pele fica bastante sensível. Eu gosto muito de usar água termal também da Avene, que ajuda muito a refrescar, aliviar a vermelhidão e os sintomas da pele sensível. Esse gel, ele tem água termal da Avene. Ele é um produto sem sabão, sem parabeno. Ele limpa sem agredir a pele. E faz toda a diferença no cuidado da pele sensível. Se você tem pele sensível, além de oleosa e com acne, você vai amar esse produto. Uma dica pra você usar, como ele não faz muita espuma, é você molhar o rosto primeiro. E depois aplicar o produto. Se você passar ele no rosto seco, vai dar a sensação que ele sumiu no rosto. Então molhe o rosto primeiro, coloque algumas gotinhas, espalhe. Se sentir necessidade, pode repetir. Mas muitas vezes, na primeira lavagem, eu já sinto a pele limpa. E o último sabonete líquido pra pele oleosa, com acne, é esse da Eudora. É um produto muito legal, porque ele tem umas partículas. Ele não é um gel esfoliante, ele é um gel de limpeza purificante. Mas ele tem essas micropartículas que dão aquela sensação de esfoliação na pele. Assim que você aplica, você sente aquela sensação de frescor. A pele fica geladinha. Eu gosto de produtos que dão essa sensação geladinha pra pele oleosa, porque é uma pele que te faz sempre sentir que você tá com a pele suja. E quando a gente usa um produto assim, que dá essa sensação geladinha, parece que tá super limpo, refrescante. E nessa linha da Eudora, além do sabonete, o tônico facial também deixa essa sensação refrescante, geladinha na pele, que é muito boa. Quando você comprar o produto, leia primeiro essa parte de trás da caixinha. Aqui tem todas as informações que você precisa saber sobre o produto, sobre a ação. Aí você vai ler aqui que ele é um produto pra pele oleosa, com acne, que vai fazer uma limpeza profunda. Que tem micropartículas e agentes tensuativos pra desobstruir os poros. São aquelas partículas que eu falei, que dá aquela sensação de limpeza, de poros desobstruídos. E remove o excesso de oleosidade. E além disso, aqui diz que ele tem o complexo Triaction A, que é um complexo de extratos vegetais que promove uma potente ação antisséptica, impedindo a proliferação de bactérias. Então vai ser muito útil pra quem tem acne. Essas dicas, esses sabonetes, esses gels de limpeza que eu tô mostrando, valem tanto pra mulher quanto pra homem. Muitos homens tem pele oleosa, pele com acne, e também procuram produtos bons pra lavar, pra purificar, pra limpar a pele. Se você conhece alguém, algum amigo, namorado, pai, parente, que tem a pele oleosa e gosta de usar produtos pra pele oleosa, e tem dificuldade de achar, compartilha o vídeo com eles, porque são produtos bons tanto pra homem quanto pra mulher. Então esses são os produtos que eu já testei, que eu indico pra vocês. O gel de limpeza da Vichy, o sabonete esfoliante da Avon, o gel da Mary Kay pra pele oleosa, e também ajuda bastante pra remover a maquiagem, o gel facial da Eudora, e o gel de limpeza da Avene. Fiquem ligados nos links que estão aqui embaixo, na descrição do vídeo, os produtos que eu já fiz resenha no blog, vou deixar aqui pra vocês. E na resenha você vai encontrar mais fotos, e mais informações sobre os produtos. Muito obrigada por assistir, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora e inscreva-se. Se gostou do vídeo, deixa o joinha pra mim. Um grande beijo, e até o próximo vídeo.